A fábula foi contada pela primeira vez na Grécia Antiga e traz a história de uma cigarra que canta durante o verão enquanto a formiga trabalha acumulando comida em seu formigueiro. Mas aí chega o inverno e a cigarra fica sem ter o que comer. Bom, essa peça está trazendo uma mensagem maravilhosa de trabalho, felicidade, fé e esperança. E nós estamos em todo o sul de Minas, em toda Minas inclusive, nos apresentando com o texto A Formiga, a Cigarra e os dois lados da história. E a formiga, a cigarra, está trazendo aqui uma mensagem muito bonita para a formiga que nós temos que trabalhar muito mesmo, mas nós temos que encontrar o equilíbrio, essa energia toda boa que o trabalho traz, essa coisa maravilhosa e grandiosa de produtividade que todo ser humano tem essa vocação de produzir e principalmente coisas belas. Geralmente a criança é ela que passa as ideias para os pais, né? Então ela pega aquela ideia que a gente passa, que é de trabalho, amor no que faz. Então às vezes é a criança que abre o olho das pessoas maiores, né? Então é muito importante passar coisas boas para as crianças porque é isso que elas vão repassar. Aqui na peça a gente resolveu trabalhar muito a questão do trabalho e trabalhar com felicidade. Então eu sou a cigarra, eu represento a felicidade, estar trabalhando com carinho, com amor, sempre com alegria. A formiga está um pouquinho cansada, está um pouquinho pressionada. Então a gente tenta, a peça toda, estamos tentando levar quanta felicidade a gente pode ter naquilo que a gente faz. A história contada por Adriana Gale e por suas filhas Isis e Isadora está tirando boas gargalhadas da criançada por onde passa. Para nós é um privilégio que as crianças nesse dia possam assistir o teatro, que eles possam tocar flauta, que nós temos aulas de flauta, de musicalização. Então toda essa área cultural e artística, todo o incentivo para nós hoje em dia é muito viável para a educação. Então nós ficamos muito felizes, eles estão super emocionados com o teatro ao vivo na escola e eu acho que para nós é um grande privilégio nesse dia.